No vídeo de hoje é desafio de 1 real, 10 reais e 100 reais. Sabe o que a gente vai fazer, minha irmã, mãe? Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Meu mozinho que vai participar. Deixa eu explicar, minha irmã. A gente vai fazer uma pipa e cada um vai sair com valor. Um vai sair com 1 real, outro 10 reais e outro 100 reais. Entendeu? É isso. Tá, mas quem vai ser 1 real? Quem vai ser 1 real? Eu escolho. Vai ter que sortear o quê? Eu vou sortear. Você vai sair com 100, você com 1 e você com 10. Sorteio mais rápido da vida. Você com 1. Porque você é o número 1. Ah, é isso. Não, pera. Não, saiu errado. Era pra falar que foi o número 10, mas o número 1 é muito maior que o número 10. Pode, ficou péssimo. Ficou horrível. Não gostei, eu quero ser o número 1. Tá bom, ele vai ser o número 1, você é o 10, você é o 100. Mas aí não foi você que escolheu, foi ele. Eu acho que você tá trapaceando só o quê? Saiu da boca dela. Não saiu da minha boca, saiu da boca dela. Como todos os vídeos, explica o vídeo, gente. Eu explico o vídeo, pode. Porque às vezes tem gente que não entendeu. É, tem essa, né? Tem essa. Pode, explica o vídeo. Vamos lá, gente. O vídeo é o seguinte. Você vai ter 10 reais pra fazer uma pipa, você vai ter 100 reais pra fazer uma pipa, eu vou ter 1 real pra fazer uma pipa. Quem fizer a melhor pipa, mas... Calma aí, calma aí. Quem fizer a melhor pipa, vence. Nossa, que sou eu, tô com 100 reais. Só que a pipa tem que voar. Aí você tem um ponto. Então, esse é o desafio, gente. Vambora pro desafio e papum, papum, triste odiar o número 1. Vamos lá, gente. Como vocês viram lá em cima, eu acabei saindo com 10 reais. Mas, como vocês sabem, eu gosto de desafio, viu? Eu não gosto do trem fácil, não. Porque com 10 reais dá pra você fazer uma pipa de boa. Agora, eu queria ver o que a Emily vai fazer com 100 reais. Ela vai comprar a pipa, a carretinha, a linha, a rabiola. Nós vai ter que fazer tudo. Mas, como eu falei pra vocês, eu gosto de desafio. Então, hoje eu vou fazer a maior pipa do mundo. Mano, eu vou fazer uma pipa gigantesca com apenas 10 reais. Gente, eu saí com 100 reais. Minha irmã, minha irmã. Como eu vou fazer uma pipa com 100 reais que eu não sei nem comer? Você usa madeira pra fazer os pauzinhos? Você sabe que eu tô escutando, né? Agora não tô mais. Aí você aproveita e sobe na bananeira, pega umas folhas e bota pra voar. Mas, minha irmã, 100 reais. Vou gastar 100 reais no bananeiro. Gente, minha namorada falou que quer sair com o carro. E eu vou precisar de um carro também. E aí? Quem que vai... E eu também. Não, tio, mas você não tá no vídeo, não. E aí, amor? Já queimpo. Já queimpo. Já queimpo. Temos que ir juntos, gente, porque aqui o carro é de nós dois. Então, não tem jeito de um e o outro ficar. Então, a gente entrou em um acordo que a gente vai ter que ir junto. Ah, não. Você vai ter que se aventurar comigo. Nossa, gente, que raiva. Vamos lá, gente. Eu tenho um real pra fazer uma pipa. Isso já me complicou a vida. Eu tô indo no mercado pra ver o que eu consigo comprar com um real. Que eu acho que vai ser, tipo, pouquíssima coisa. Acho que nada, na verdade, né? Mas, se eu não conseguir fazer nada com esse um real, gente, eu vou ter que dar um jeito de arrumar uma pipa. Eu preciso... Eu não posso perder esse desafio. Tipo assim, eu empinei pipa a minha infância inteira, velho. Eu tenho que... Eu tenho que ganhar esse desafio pela minha integridade, tá ligado, tio? Amor, você pode abrir a porta do carro pra mim? E se eu não quiser? Eu vou abrir, eu vou abrir, eu vou abrir, eu vou abrir, eu vou abrir. Bom mesmo. Amor, o que você tá fazendo? Hã? O que você tá fazendo? Para cima de gravar, amor. Por quê? Então, passo a passo. Amor, você tá pesquisando como que faz a minha pipa? Eu não sei. Não, você tá zoando com a minha cara. Só pra deixar claro, gente, essa não é a minha cor de cabelo atual agora. Não é a minha cor que vai ficar. É porque eu tô fazendo um outro vídeo e nesse vídeo eu tô pintando o cabelo. E vai ser uma cor surpresa. Que, inclusive, vocês vão decidir. Então, gente, já comenta aqui no vídeo da Emily qual cor vocês acham que eu deveria pintar o meu cabelo. E aí vocês vão ver no próximo vídeo qual foi a cor que eu escolhi. Então, tipo assim, mano, já comenta muito aí porque a cor que mais for comentada vai ser que eu vou pintar. Gente, eu parei em frente de uma loja aqui que eu acho que vai ter pipa. Como eu tenho 100 reais, eu vou fazer uma coisa muito louca. Eu vou fazer uma pipa de ouro com diamantes. A minha vez de explicar aqui a minha estratégia. Eu falei pra vocês que eu ia fazer um pipão. Então, como eu tenho só 10 reais, eu não posso gastar os 10 reais em pipa, em vara, nesse negócio. Então, o que que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é tentar achar algum bambu na rua pra gente fazer a nossa pipa gigante. Então, agora a gente vai em busca de um bambu e quando eu achar eu volto com vocês. Aqui é a lojinha. A gente com certeza deve ter pipa por aqui. Então, bora caçar. Gente, paramos uma rua aqui e se liga no que eu acabei de encontrar. Olha o tanto de bambu que a gente achou aqui, velho. Vai ter bambu de sobra aqui pra gente fazer a nossa pipa. Olha, gente. Como eu falei pra vocês, eu preciso de um bambu pra fazer a nossa pipa, né? Então, eu preciso de um bambu bom. Eu não posso simplesmente pegar esses daqui que estão no chão e pegar eles. Por conta que se eles estiverem ruins, a nossa pipa não vai subir. Então, a gente vai ter que arrancar um bambu desses daqui, gente. Ai, meu Deus do céu. Aqui, gente. Se liga nesse bambu que eu acabei de encontrar aqui. Olha o tamanho dele. Olha isso, gente. Eu acho que ele deve ter uns 5 metros de altura. Gente, eu acabei de tirar o bambu do lugar, mas eu percebi que ele é muito grande. Tipo, olha isso aí. Ele é enorme. Tipo assim, a gente não tem carro pra levar isso aqui, né, gente? Então, a gente vai ter que achar vários bambus pequenos mesmo. Colocar lá no carro e lá em casa fazer o pipa. Mais que uns 100 reais, eu acho que não dá pra comprar diamante, né? Lógico que não. Nossa, isso é muito burro. Isso é muito burro. Prontinho, gente. A gente já colocou o nosso bambu aqui no carro. Eu sei que tá um pouquinho meio estranho, né, esse carro aqui com essa crista. Mas é o que tem pra hoje, gente. Agora a gente vai partir pra papelaria e usar os nossos únicos 10 reais pra comprar o papel crepom e a linha. Porque sem isso, a gente não consegue subir a nossa pipa. Gente, faz 3 horas que eu tô aqui no mercado rodando, rodando e rodando e rodando e não acho nada de 1 real que eu posso usar. O negócio vai ser ir pra casa e usar o que eu tenho por lá. A questão é que eu não sei o que eu tenho lá. Mas eu vou achar alguma coisa. Prontinho, gente. A gente já comprou aqui o nosso papel crepom, o nosso barbante. Porque como vai ser um pipão, a gente vai ter que soltar com barbante, né? Senão o linha ia estourar. E a nossa colinha pra gente colar o papel crepom na pipa. Agora a gente vai partir pra casa e começar o nosso pipão. Porque isso aqui vai dar um pouquinho de trabalho. Ó, gente. Aqui tem várias pipas. Então, eu vou pegar uma pra customizar. Fazer uma rabiola, uns trenhacinhos, uma linha. Que eu não entendo muita coisa. Mas uma eu vou ficar o melhor. Com power. Pipa escolhida, gente. Eu não vou mostrar pra vocês porque ela é muito legal e diferente. E ela vai ficar melhor ainda. Porque eu vou ganhar esse desafio. Go power. Acabei de comprar, gente. E eu gastei nove reais apenas. Ainda falta... Oito... Oitenta... Dois... Oitenta... Oitenta... Não, senhor. E como, gente, eu tenho um valor mais alto. Eu vou a caça de coisas mais topes pra colocar na minha pipa. E fazer a minha pipa ser a melhor desse desafio. Pra deixar a minha pipa diferente da dele, gente. Eu vou comprar uma tinta spray e vou pintar a minha pipa. Já cheguei aqui. Vou lá comprar e volto pra vocês verem. Comprei aqui, gente. Foi vinte reais. E como na pipa eu gastei nove reais. Mas aqui eu gastei vinte reais. Então eu já gastei vinte e nove reais. Então falta... Setenta reais. Prontinho, gente. Chegamos em casa. Já estamos com todo o nosso material aqui. E agora eu vou fazer as varetas da pipa. Porém, eu não vou gravar isso por conta que é muito perigoso. E crianças, você não deve repetir isso em casa. Porque pra fazer vareta de pipa, você tem que usar facas, negócio tudo. Então crianças, não repetem isso em casa. Já cheguei em casa, gente. Tô com várias pipas aqui. Porque se uma der errado, eu tenho a outra. Eu vou pintar de spray pra parecer de ouro, sabe? Eu comprei aqui a linha também, custou dez conto. Então eu tenho sessenta reais ainda pra gastar. Como eu sou uma gênia, vocês vão ver como eu vou gastar esses sessenta reais, mano. Ai, eu tô muito empolgada. Agora eu vou pintar com vocês. Vamos ver se vai dar certo. Colocar o seto aqui? Vai dar certo? Com certeza não. Se liguem nisso daqui, gente. Olha como que tá ficando a nossa pipa aqui. Ó, como vocês estão vendo, tem uma vareta do meio. Aqui estão as duas laterais. E aí a gente vai agora colocar as linhas em volta dela e depois envelopar. Então bora continuar a nossa pipa da vitória aqui. Porque ela já tem o nome. É pipa da vitória. Ah, tá dando certo. Ah, mas não tampa o desenho todo. Olha, gente. Não tá dando certo porque quando pinta, ó. Essa tinta não pinta, sabe, por cima? Sabe? Olha como tá ficando ruim. Ah, gente. Mas vai ter que ser assim mesmo? Pra ser o meu diferencial, eu tenho cem reais. Então eu vou ter que valer apenas cem reais. Ai, gente, eu tô muito mal. Mudei de estratégia. A outra tava ficando horrível, horrorosa, péssima, distratosamente horrível. Olha como tava ficando tudo manchado. Então eu peguei essa daqui, gente, transparente, que eu acho que vai ficar melhor. Maravilhoso. A minha obra de arte vai ficar aqui secando enquanto eu preparo o restante das coisas. Gente, eu tive que pintar meu cabelo, então eu perdi muito tempo. Só que eu tenho uma ideia genial pra recuperar o tempo que eu perdi. E vocês vão saber porque vai ser a melhor pipa de todas. Então eu só vou revelar no final, porque é surpresa mesmo. Prontinho, gente. A gente já finalizou aqui o nosso esqueleto da nossa pipa. Se liga em que isso aqui, gente, é uma mesa de sinuca. A mesa de sinuca tá parecendo pequena. Mas na verdade não. É a nossa pipa que é gigante mesmo. Então agora a gente vai fazer um envelopamento dela, que é colocar o papel nela. E já voltamos. Anoiteceu, gente. A minha pipa já secou. Olha como ela tá neon. Tá maravilhosa. E agora, gente, o que eu vou fazer? Como sobrou, acho que, 60 reais, eu vou pagar o meu namorado pra ele terminar a minha pipa. Mano, eu sou muito gênia. Aí eu vou dar os 60 reais pra ele pra ele terminar de fazer a rabiola, a linha, essas coisas. E é isso. Vamos ver se ele topa. Mozinho, eu tenho uma proposta a lhe fazer. Você está vendo a minha pipa? Eu sei que ficou maravilhosa. E como eu tenho 100 reais pra gastar, eu gastei só 30. Ou seja, sobrou 60. Eu vou te pagar 60 reais pra você terminar de fazer a minha pipa. Pronto, você aceitou, né? Não tem bola, eu aceito. Gente, a minha pipa ficou pronta, mas agora eu vou ter mais um trabalho que eu vou fazer. Não, não, mais um trabalho não. Eu te paguei pra isso. Então, eu vou ter que trabalhar. É, verdade. Então é isso, gente. Eu vou mostrar pra vocês como ficou a minha pipa e mostrar a pipa da minha namorada e ver o que a gente vai ter que fazer. Se liguem nisso daqui, gente. Olha como que ficou a minha pipa. Eu coloquei aqui, ó, os papéis, juntei, fiz a coisa. Deixa eu subir aqui na mesa. Olha o tamanho da nossa pipa, gente. Isso aqui, ó, é uma mesa de sinuca, gente. Parece que a mesa tá pequena e a pipa é do tamanho normal. Mas não, gente, a pipa é gigante mesmo. E agora vamos ver aqui como é que tá o da minha namorada. Que pipa é essa, véi? Gente, olha isso daqui. Na onde quiser que é uma pipa. Mas já que ela quer que a gente faça uma pipa de ouro e tal e tudo mais, vamos melhorar a cara dessa pipa aqui. Eu vou passar mais uma mão de amarelo, que ela vai ficar totalmente amarela. E aí sim ela vai ser de ouro. Então aí depois a gente vai fazer a rabiola e o cabreço. Pronto, gente, cadê o com a sua pipa? A minha ficou maravilhosa. Eu tive muitos postos pra fazer. Olha como ela ficou de ouro. Né, amor? Acabei de acordar. A gente esperou amanhecer, gente, pra dar pra vocês verem no seu a pipa, né? Aí no meu namorado tá ali. E é isso? Cadê a sua voz? A minha é secreta. Eu mostro só, por último. Depois que todo mundo mostrar. Pra não roubar a ideia. Ah, entendi. Agora a gente vai pôr a pipa pra subir. Vai, Emily, você é a primeira. Você é a primeira a colocar a gente e a pipa pra subir e você tem que... Peraí, peraí, peraí. Sua pipa não é dourada, não, Truta? O que é essa aqui atrás? Não, ela é dourada. Não, ela é dourada. Tá bom. Você tá querendo me sabotar. 4, 3, 2, 1. Faleceu. Você gostou da pipa dela? Léo, eu quero você 5 reais de bunda. Você não fez a minha pipa subir. Peraí, você pagou o Léo pra fazer o quê? Não. O quê? Não, aqui a pipa tá lá no céu. Põe uma inteligência artificial, editor. Tá vendo? Agora chegou a vez do Léo, gente. Você acha que vai dar certo, Zé? Não. É, se não subir... Eu sou um pipeiro nato, né? Mas se não subir é porque eu tô com sono, entendeu? Minha mão tá mole. O que isso tem a ver? Ela baixou a parede, mano. Caraca, gente, ó. Não é que tá voando, ó. O homem é bom, Fih. Nossa, velho, que legal. Ó, ó, ó. Desbicou, desbicou, desbicou. Que legal. Ó, ó, ó. Caralho, Léozinho. Muito bom, gente. Parabéns pro Léozinho. Ele mereceu, né? Agora vamos ver do Void, que vai ser a melhor, né? Porque tem que ser a minha. Porque a minha. Aqui, você é o terceiro. Um, dois, três. Um, dois, três. Não gostei. Agora, gente, é a vez do Void. Void, o que você tá escondendo aí? Void, senhor. Senhor, volta aqui, senhor. Senhor, senhor, volta. O que que é isso, gente? Meu namorado, gente. Cadê a pipa? Cadê a pipa, amor? Calando. Olha lá, gente. Meu namorado tá com a pipa ainda no céu, tá? Brincando ali. Agora vamos... Eu acho que eu vi. Essa é sua pipa? Você não gostou? Gente, a pipa do Void é uma sacola. Ô, Void, isso não vai dar certo. Ó, ó. Ivo, Ivo, a pipa voou. Alô, tá voando, hein? Alô, como é que é a sua? Ah, não. Não quero mais brincar. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu tô muito triste porque a minha pipa não voou. Cadê minha pipa ali no chão? Ela vai pro museu. Me dá lá no céu, ó. Sentido. Coloca nos comentários quem você acha que venciou esse desafio. Se você gosta de mim, compartilha o meu canal com todos os seus amigos. E se você não gosta de mim, compartilha pros seus piores inimigos. Eu vou sumir. Ô, meu Deus, cadê a Emily? Ah, amarrada na pipa, eu acho mesmo.